Vou Tentar Vou Chorar Milhões De Lágrimas De Solidão Será Que O Tempo Vai Poder Secar Essa Enchete De Paixão Nas Minhas Orações Eu Sempre Pedir Pra Encontrar Alguém De Verdade Que Eu Pudesse Amar Tento Entender Por Que Foi Embora Eu Sempre Fiz O Impossível Pra Te Ver Feliz Eu Experiente Você Aprendiz Te Dei Tanto Amor Eu Sou E Jogou Fora Faz Saudade Que Eu Não Te Quero Aqui Que A Solidão Se Vai Se Você Sai Já Que Não Quero Voltar Já Que Não Quero Voltar Quero Ser Feliz Eu Fui Tão Verdadeiro E Você A Cris Nas Minhas Orações Nas Minhas Orações Eu Sempre Pedir Pra Encontrar Alguém De Verdade Que Eu Pudesse Amar Tento Entender Por Que Foi Embora Eu Sempre Fiz O Impossível Pra Te Ver Feliz Eu Experiente Você Aprendiz Te Dei Tanto Amor Te Dei Tanto Amor Eu Sou E Jogo Fora Vai Salve Uai, Seu App De Vídeos Curtos